João Afonso do Mírio, o saudoso pastor João Afonso E vamos cantar o hino aqui de improviso para todos que estão nos vendo através deste vídeo Jesus é o caminho, a vida e a luz Que sofreu tanto por nós, levando a cruz Num lugar por nome caveira ele foi levado Ali entre dois ladrões foi crucificado Jesus sentiu ali na cruz amargurado Sentindo o peso dos meus pecados Ó quanto meu Jesus sofreu E por instante pelo Pai foi desprezado E com o sol caído em teu braço Porque me desprezava o teu Oh, 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 oh